Vou falar a respeito desse caso, porque é um caso que chamou muita atenção. Um homem que é um dos mais procurados do Nordeste do Brasil, foi preso no Piauí. A polícia prendeu mais três integrantes, junto com ele, de uma quadrilha que atuava em roubos a bancos e explosões de caixas eletrônicos. Eles atuavam nos estados do Piauí e do Maranhão. Os criminosos foram pegos por porte de drogas, mas já estavam sendo procurados por conta das suas ações criminosas, que, vejam só, rendeu 10 milhões de reais ao grupo. Tiago Mello. Fernando Machado Vasconcelos e a namorada, Isis Maria Barros de Araújo, foram presos numa barreira na BR-316. O casal trazia droga no carro, mas era procurado por outro motivo. O Geleia, como é conhecido, é um dos maiores assaltantes de banco da região Nordeste. O Geleia, ele fica responsável tanto pela execução dos crimes, como pelo levantamento e a parte logística. Quero dizer com isso, ele é quem, via outros membros, consegue os explosivos e coloca à disposição, faz o link com demais membros de outros estados, para vir até o Piauí, executar as missões, e realizar os voos. As informações prestadas por Geleia levaram a polícia a encontrar 130 bisnagas explosivas. O material estava na casa de Fábio Mendes Gonçalves Cordeiro, na zona leste de Teresina. Ele também foi preso em flagrante. O Fábio, segundo as investigações, era uma pessoa de confiança do Ângelo Diógenes, que guardava os explosivos e que, inclusive, no local onde o mesmo residia ultimamente, havia reuniões com alguns membros do grupo. Ângelo Diógenes de Souza, citado pelo delegado, é o advogado preso semana passada. Ele guardava numa oficina no bairro Tabuleta, explosivos, armas, munições e outros artefatos utilizados em roubo a banco. De acordo com as investigações, o advogado fornecia o material e participava do resgate dos membros da Organização Criminosa de Geleia, apontada como autora de ataques a instituições financeiras em quatro estados. De acordo com o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, a quadrilha roubou no Piauí os bancos de Castelo, Angical, Inhuma, Monsenhor Gil, Nazaré do Piauí, Miguel Alves e Santa Cruz do Piauí. No Maranhão, os bancos de Aldeias Altas, São Francisco, Dom Pedro e Senador Alexandre Costa. Em Alagoas e Pernambuco, também há roubos a banco atribuídos à quadrilha. Segundo estimativas do delegado Gustavo Jung, os assaltos renderam aos criminosos cerca de 10 milhões de reais. A quadrilha, numerosa, com pelo menos 15 integrantes, sofreu uma sequência de baixas da semana passada para cá. Após troca de informações com o Greco, a polícia pernambucana prendeu três membros e matou dois em confronto no município de Delmiro Gonçalves. Na quinta-feira, outros quatro integrantes foram mortos durante troca de tiros na cidade de Ibimirim, também no Pernambuco. Em março desse ano, a Polícia Civil do Piauí já havia prendido outros dois membros da quadrilha. Paulino Laranjeira e o mototaxista Fábio José Carvalho estavam escondidos na zona sul da capital. Na mesma operação, o parceiro deles, José Adeilson de Vasconcelos Silva, o neguinho da Aparecida, morreu em confronto com os policiais. O Greco continua em busca a outros suspeitos. Essa organização é que a gente acredita que esteja desmembrada, tenha conseguido eliminar essa organização. Algum componente desse grupo falta ser preso, mas já está identificado, inclusive nós já temos comandado de prisão em aberto. Aplausos